Morador dos morros. Você pode proteger sua família com algumas medidas de prevenção. Informe-se sobre o local antes de construir. Quanto maior a distância de barrancos, mais segurança para a sua moradia. Observe rachaduras, trincas no chão. Não jogue lixo nas encostas. Acúmulo de lixo retém água e deixa o solo mais pesado. Evite desmatar. Direcione a água da chuva com tubos e calhas. Em caso de emergência, DISC-199.